Sueli Araújo Lima tem apenas 21 anos de idade, mas com uma lista extensa na delegacia de Epitassolândia. Ela é acusada de vários crimes, tentativas de homicídio, tráfico de droga, furto e fazer parte de organização criminosa. Sueli estava foragida há algum tempo e foi presa na noite desta quarta-feira pela Polícia Civil. Suspeitos de serem os mandantes de várias tentativas de homicídios, tráfico de entorpecentes aqui no município, bem como lideranças de organização criminosa. Então o trabalho dos policiais efetivamente cumprido, um trabalho de excelência e a gente conseguiu na noite de hoje tirar de circulação mais um indivíduo com uma certa periculosidade aqui na região e de certa forma uma tranquilização social pelo menos durante esse período. Qual o procedimento a partir de agora? A gente vai ouvi-la, já vai encaminhar diretamente ao conhecimento da justiça e o cumprimento do mandado, ficará à disposição, muito provavelmente será encaminhada a unidade penitenciária em Rio Branco. A mulher, que já tem várias passagens pela polícia, afirmou que agora está na igreja e não faz parte do passado. O caso que eu estava com o celular, antes quando eu andava nesse meio, eu falava muita bobagem no celular, aí eu fui presa, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu estava indo para a igreja também, eu aceitei Jesus, a minha mãe tem um vídeo meu, não me interrompo, porque eu estava sendo ameaçada, porque o pessoal estava falando que eu era de facção, mas eu não sou. Eu não sou de facção, tenho a minha cabeça limpa de que eu não sou de facção e é isso. Sueli está presa na delegacia de Epitassolândia, à disposição da justiça. Nas próximas horas, será encaminhada para o presídio da capital.